Lembro-me no primeiro dia A maneira que olhaste pra mim e sorrias Aquele sorriso maroto Um gajo como num bato bem Logo comecei a agir torto Observei o seu barco e me pus a bordo Noites passaram e logo que eu acordo Olho pra cozinha e vou pra sala E não te encontro nesse lover Eu queria um garoto Agora vós-te embora e eu reagei pra croa Pego a mala e um gajo voa Pra bem longe Eu sabia que te arrependerias Depois, mesmo que não fosse hoje Eu sabia, eu sabia Que um dia me arrependeria Mesmo que não fosse hoje Mesmo que não fosse hoje Eu sabia, eu sabia Que um dia me arrependeria Mesmo que não fosse hoje Mesmo que não fosse hoje Eu sabia que te arrependerias Eu sabia, eu sabia que um dia me arrependeria Mesmo que um dia me arrependeria Mesmo que não fosse hoje Mesmo que não fosse hoje Eu sei Eu sei Que muitos vivem nessa situação Especialmente pra ti, meu irmão Minha irmã Estamos juntos Não deixes que caias num amor tóxico Minha irmã 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 Minha irmã